Temos estado a encontrar um conjunto de materiais depositados in situ, que fontam para uma cronologia calcolítica, que correspondem basicamente a recipientes cerâmicos, algumas lâminas em sílex, placas de xisto. Pensa-se que seriam peças usadas ao pescoço. Não significa que todas as placas que estão nestes monumentos tenham sido de facto usadas, podem ser simplesmente objetos votivos. Algumas, contudo, têm desgaste no orifício, o que sugere que de facto tiveram utilização. Têm decoração geométrica, acho que aqui aparecem, têm obviamente todas as decorações geométricas. O significado das decorações? Há uma teoria relativamente a estas placas de bandas preenchidas por triângulos, decorações serem uma espécie de heráldica, ou seja, o número de bandas corresponderia a um número de gerações da mesma linhagem. Mas isto é apenas uma hipótese interpretativa que obviamente não se consegue demonstrar.